Por volta das 7h20 da manhã desta quinta-feira, a vítima foi identificada como Josenildo dos Santos Medeiros, de 37 anos. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e um deles atirou contra a vítima em via pública. A vítima foi assassinada a poucos metros de distância da casa onde ele morava com a mãe e mais três irmãos. Inclusive, um dos irmãos, ao ouvir os disparos, correu para fora e lá do Alpendre mesmo ele conseguiu enxergar o irmão caído no chão. Josenildo era solteiro e trabalhava fazendo manutenção no loteamento onde morava. A localidade, conhecida como Barça Parque, fica próximo da BR-406 em Cearamirim. Os irmãos da vítima não quiseram gravar entrevista, mas falaram que o rapaz era trabalhador e não tinha envolvimentos ilícitos. A vítima tinha saído nesta manhã dizendo que iria fazer uma pintura no portão da subestação de água do loteamento. Este homem, que conhecia o Josenildo há muitos anos, está assustado com o que aconteceu. Segundo ele, a vítima era uma pessoa trabalhadora e bastante conhecida pelos serviços que realizava na região. Eu acho que tem uns 20 anos que eu conheço ele. Gente boa, gente... para mim é uma ótima pessoa. Tenho o que dizer, não. Como eu conheço há muito tempo, o que eu conheço dele é que era um menino excelente, uma boa pessoa. O senhor sempre via ele trabalhando por aqui na manutenção? Sempre, sempre. O que ele fazia? Fazia manutenção, limpezas e... nas casas, né? Fazia limpeza de... para limpar matos, essas coisas, né? Era o que ele fazia. Ótima pessoa mesmo. Não dá para imaginar o que pode ter motivado, né? Não, jamais. Não sei o que aconteceu, não posso informar nada além disso. Uma equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cearamirim esteve no local, fazendo isolamento da área até a chegada da Polícia Civil. A investigação do crime ficará a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cearamirim. E aí . Obrigado.